Olá, um projeto que busca dar acolhimento integral para crianças e familiares durante e após o tratamento de doenças. Este é o propósito da Casa Biel, que funciona em Itajaí, e nós vamos mostrar para você no programa de hoje. Aos 13 anos de idade, Gabriel foi diagnosticado com leucemia, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele vivia uma vida normal de adolescente em Itajaí. Este vídeo conta um pouco da história de coragem e determinação do menino e dos familiares dele, e eterniza de forma emocionante alguns momentos de aprendizado e de luta contra a doença. Quero deixar no papel para que vocês lembrem quem eu sou e quem são vocês. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo e o que vai acontecer, mas meus pais estão aqui comigo e a gente sabe, um dia de cada vez. Em cada dia dessa história, eu vi e conheci tantas coisas ao meu redor, aprendi a crer, a lutar e a ser corajoso. Porque a vida é isso, continuar e acreditar que a vida nunca acaba. Igual a essa carta que vocês vão continuar escrevendo por muito tempo. Somente um transplante de medula poderia salvá-lo. Existia uma chance em um milhão de pessoas para achar um doador e conseguiram. Porém, o garoto faleceu 50 dias depois do transplante por causa de uma infecção generalizada. Toda a experiência que os pais, Andréa e Júnior tiveram, serviram de impulso para um projeto maior. A criação da Associação Gabriel Costa Coelho. A ideia é dar qualidade de vida para crianças de até 15 anos em qualquer tipo de tratamento hospitalar ou terapêutico. A Casa Biel é um dos projetos que se destaca. Vamos conhecer então mais sobre a Casa Biel. A Andréa Coelho, mãe do Biel, também diretora da casa. Seja bem-vinda ao Ponto Org, Andréa. Obrigada, muito obrigada por ter nos convidado. E é um prazer, né? É um prazer estar aqui apresentando o projeto. Qual é o propósito da casa? O propósito da casa vem de encontro com tudo que nós vivemos. Com o Gabriel e também o que nós vimos dentro dos hospitais. Então, na realidade, o propósito dela é que ela tem duas vertentes. A parte do acolhimento, que é aquela criança que não é da cidade, que precisa de um ambiente, de um quarto, cozinha, tudo isso. Porque ela precisa, ela fica um tempo de estadia. Agora, a principal vertente é essa que nós vamos fazer, que é o tratamento dia. Seria a parte de fisioterapeuta, a parte de fonoaudiólogo, psicólogos, que é o multidisciplinar, né? Que nós falamos. Tudo isso é essencial. É uma visão muito mais humanizada, vamos dizer assim. Vocês sentiram na pele a importância e a necessidade disso, muitas vezes, chegavam em instituições e não tinham os profissionais que o Biel precisava, né? Exatamente. O que acontece? No início do tratamento do Gabriel, ele já teve, ele foi acometido depois de 10 dias que ele já iniciou o tratamento. Ele ficou 20 dias na UTI. E ali ele teve várias, várias situações muito graves. Então, o que acontece? O Gabriel precisou de fono, de físio, porque devido aos AVCs, ele ficou paralisado. Então, ele ficou sem falar, sem poder comer, sem se mexer. E nós vimos a necessidade real. Porque nós sabemos que a nossa saúde, ela tem muitas coisas boas, mas são muitas pessoas que precisam. Então, nós sabemos também que não tem como exigir muito mais do que eles têm para oferecer. Por quê? Nesse momento, Andréia, deve vir o questionamento de vocês, assim, né? Pra que aconteceu tudo isso? Não é nem o porquê, é para quê? E aí vem a resposta. É uma missão? Você considera? Uma missão. Não teria sentido. Não teria sentido nós termos passado tudo isso com ele, sabe? Ter sido tantas... As intercorrências foram inúmeras. E ao mesmo tempo, existiram muitas vitórias. Hoje, ele não está aqui. Mas nós sabemos que ele está num lugar muito melhor. Com certeza. Onde não há sofrimento, né? A gente sabe disso. Mas, eu vou te falar, tudo o que ele viveu, nos ensinou muita coisa. E não teria sentido. Simplesmente ter aprendido, ter vivido isso com ele e com outras crianças e não fazer nada. A casa, recentemente, passou por uma reforma. Sim, exatamente. Para ficar melhor ainda, para proporcionar todo esse acolhimento, né? Exatamente. Na realidade, é uma casa térrea, né? É uma casa muito antiga, mas ela precisava de uma boa reforma. Para que fique totalmente de acordo com a necessidade. Porque nós sabemos que a grande maioria fica mais fraco devido à quimioterapia. Então, nós precisávamos de um ambiente todo plano. Para quem precisa da cadeira de rodas ou qualquer outra coisa. Então, nós pensamos realmente numa estrutura física que gere um condicionamento emocional. A campanha Força Biel ganhou repercussão nacional e internacional. Jogadores de futebol e outras celebridades aderiram à causa. Além de auxiliar nos custos da estadia e tratamento, promoveu conscientização sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea. Eu conheço o Júnior e o Andréia há mais de 10 anos. Acompanhei toda a história do Biel. Na verdade, acompanhei a infância do Biel, né? Uma amizade de anos e que agora a gente acabou ficando mais junto por conta dessa causa, né? A área da educação é muito negligenciada em crianças que estão em tratamento, né? Então, a criança acaba perdendo todo esse sentido de identidade, de pertencimento, de fazer parte de algum lugar. E de quem ela é? Porque ela acaba sendo a doença, né? Ah, a menina que está com câncer, o menino que está com câncer. Então, esse resgate, né? Através da educação é primordial. E a Day e o Júnior passando isso no hospital, né? Passando por essa demanda, eles tiveram essa noção. Olha, a criança precisa fazer algo a mais do que a doença, né? Não só viver aquele dia a dia de rotina do hospital, mas ter oportunidade de ter uma conexão com o mundo. A Casa Biel é um dos projetos da Associação Gabriel Costa Coelho, presidida pelo Júnior Coelho, pai do Gabriel. Júnior, é um prazer tê-lo com a gente, tudo bem? Com certeza, o prazer é todo meu. Conta um pouquinho da história da associação. Então, a associação surgiu exatamente após o falecimento do Biel. A gente estava em São Paulo, a campanha por ter sido muito grande, aquela campanha da doação de medulo, força Biel. A campanha foi muito grande e então a gente viu a necessidade. Muitas famílias nos procuravam pedindo ajuda para a campanha de doação de medula, sobre tratamento, alimentação. E a gente acabava levando para a nossa casa, né? E dando esse suporte para as famílias. Então, a gente sempre fez dentro da nossa possibilidade. A gente levava, acabava levando para dentro da nossa casa. Mas a gente amava fazer isso. Por mais que é muito difícil, a gente tem que falar isso. A gente lida com muitas perdas, né? Entender esse processo. Mas a gente via a necessidade de ter que fazer. E aí, junto com os amigos, amigos do Biel, a gente montou a associação Gabriel Costa Coelho. Que ela é uma plataforma que vai ter vários projetos. E um dos projetos é a Casa Biel. Por toda a visibilidade do caso do Biel, vocês acabaram virando referência. E aí, deu aquela sensação, assim, nós temos uma missão para continuar. Exatamente. A campanha, ela foi muito grande. Nível de Brasil, vários atletas, jogadores e muita gente nos procurava. Você fala do acolhimento dessas famílias, né? Esse suporte, esse primeiro contato, muitas vezes. Como é que essas pessoas chegam para vocês, assim? Pelas redes sociais, por um amigo que indica, pelo WhatsApp, as pessoas nos procuram e realmente pedem ajuda, né? Então, a história acaba chegando através de alguém para a gente ou a própria família acaba nos procurando, né? Uma das coisas que vocês focam bastante nas campanhas, nas conscientizações que vocês realizam, é a importância, né, Júnior, de ficar atento aos sinais. Queria que você falasse um pouquinho. A gente fez um pedágio na nossa cidade, Itajaí. E quando a gente foi buscar um tema e apareceu, né, essa questão da prevenção do tratamento precoce, a gente foi ver os sintomas. Então, manchas roxas, caroços, febre prolongada, palidez, reflexo nos olhos. Então, assim, as crianças dão sintomas. O Biel, em dezembro, dois meses antes de a gente descobrir, nós fomos, era férias, aquela coisa, vem a família, fomos jogar a bolinha numa praça como essa daqui, ali em Itajaí. Ele jogando bola, daqui a pouco ele parou, falou, pai, eu tô cansado. Falei, como, como guri, né, no nosso sotaque aqui, como guri, tá cansado? Tu tem 11 anos, jogando bola, como que tu tá cansado? A gente não se atenta a isso. A criança, ela dá sinais. Então, a gente tem que, na verdade, nós, como pais, a gente tem que parar e olhar pro nosso filho. Filho, como é que você tá? Aí, eu tô bem. É uma íngua que aparece, é uma palidez, é uma mancha roxa. Ah, mas é uma batidinha normal de criança. Mas tem que ficar atento. Tem que investigar. Tem que investigar. Até porque a gente sabe que o câncer com diagnóstico, quanto mais cedo, maior a chance de tratar, né? Maria, quando a gente chegou em São Paulo, uma das médicas que eu falo que foi um dos anjos também que apareceu na nossa vida, ela falou, Júnior, lá no estado de vocês, eu vejo que quando a doença chega, o quadro já é tão alto que é difícil reverter. Porque a gente tinha que trabalhar na prevenção, ela falou. Tem que trabalhar na prevenção para não ter que trabalhar depois no tratamento agressivo. Então, se a gente trabalhar na prevenção, o sonho do Júnior, sabe qual é o sonho do Júnior? É ter um hospital de prevenção do câncer infantil. Hoje é uma associação, hoje é uma casa Biel. Mas eu queria que as crianças pudessem passar para um local periodicamente, a cada três meses, a cada seis meses, e fazer essa prevenção. Exames de rotina, com médicos especializados que possam olhar para o exame e dizer assim, olha, está com uma anemia aqui, a gente precisa cuidar. Está com um sintoma aqui, a gente precisa ficar atento. Olhares, pessoas que possam ver já ali na frente. Porque o Biel, dois, três meses antes não tinha sintomas, mas já estava dando alguns sinais. A gente passou por três, quatro médicos e falou, ah, isso aí é uma virose, é intolerância à lactose. Talvez uma anemia, alguma coisa ali que já estava assim desenhando. É, o que tu falasse, esse olhar mais apurado. Isso. Focando na descoberta de possível câncer, não é assim? Exatamente, exatamente. Uma possível, uma doença mais grave. Aham. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, é isso que a gente sonha. Eu sonho isso, eu sonho em poder ajudar e fazer algo diferente. Esse foi o legado que o Biel deixou. A história de Gabriel também vai virar livro que já tem título, Amor Além da Vida. O livro é a biografia do Gabriel, na realidade de toda a história dele. Eu como mãe, tendo o olhar de mãe, hoje escrevendo o livro é diferente porque você consegue ter o sentimento do momento e ainda também consegue passar, porque o livro ele vai ser, realmente ele é uma esperança. Mas Andréa vai ser um livro, então, que vai ser muito triste. Não, não vai ser triste, porque ele é uma esperança. Independente, como a gente te falou, independente que teve inúmeras intercorrências, existiram muitas vitórias. Só a cura dele, só ele ter conseguido um doador, já é uma vitória total, porque ele almejava isso. Uma das coisas, quando eu fui procurar a médica do transplante, em uma determinada época, ela me falou assim, ele quer o transplante? Porque ele estava, ele vinha numa sequência, foram 18 blocos de quimioterapia, foi muito severo. E tudo isso vai estar no livro. E aí a médica te perguntou? Me perguntou. E aí eu falei assim, ele quer o transplante? Ela falou, porque você sabe que ele está fraco? Eu falei, eu sei, mas ele está esperando. E agora que ele conseguiu o doador? E ele conseguiu. Então assim, um doador de um em um milhão. É algo que você imagina, tem que ter um milhão de pessoas. Para achar um. Para achar um. E ele conseguiu esse doador, né? 100% compatível, mesmo tipo sanguíneo. Então isso tudo vai constar no livro, porque são vitórias. Vai, Biel! Vamos, Biel, vamos! Celara esse negócio, não deixa o tri passar, vai! Uma história que merece ser eternizada, já que é inspiradora e serve como referência para tantas outras famílias. Com o tempo, a dor se transforma em amor ao próximo. O que Júnior e Andréia viveram virou força e empenho para cuidar de outras vidas. Como eles mesmo dizem, a história de Gabriel é uma que dá início a muitas outras histórias. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui.